O trabalho desse grupo começou há cinco anos. Mulheres unidas pelo voluntariado, pelo desejo de ajudar outras mulheres. A cada encontro, elas confeccionam novas peças utilizando o tricô, o crochê e retalhos de tecidos. Com muito carinho, elas fazem sapatinhos, mantas, travesseiros, roupinhas para bebês. Peças que compõem um enxoval que é entregue para mamães em situação de vulnerabilidade social. A Sônia explica como surgiu a ideia de criar o grupo. Eu comecei por intermédio da minha filha, que trabalha num hospital. E ela, seguidamente, atendia pessoas que não tinham nada, exatamente nada. E ela sempre chegava em casa se queixando. Mãe, tive que sair para comprar isso. Mãe, não sei o que, as mãezinhas, muito carinho. E daí, me juntei com um grupo de amigas e começamos a levar, tipo assim, uma mantinha. E o tempo foi passando, foi passando. Daí, conheci outro grupo, quando eu estava como voluntária no Gama, que é essa atual que vocês estão mostrando aqui. E daí, continuamos. E a coisa está crescendo, assim, que a gente está muito empolgada. Para elas, os encontros proporcionam muitas risadas, boas conversas e laços de amizade. Elas ajudam outras mulheres, mas também se sentem ajudadas. É muito gratificante a gente poder estar ajudando outras pessoas. E como a gente tem um tempo, assim, que já não tem muito, né? Os filhos todos já cresceram. Então, a gente é muito bom ficar. E a gente se une também, se reúne, faz o café e conversa. Então, a gente fica se encontrando os dias para se encontrar. São momentos de alegria e que contribuem com outras pessoas. Com certeza, isso. A gente acaba sendo ajudada quando a gente faz o bem, se reúne para fazer isso. Porque daí fica uma união, a gente fortifica uma amizade. A gente quer sempre se encontrar, até independente de fazer a doação, para fazer nossos trabalhos sozinha. Então, assim, ó, é uma ajuda, mas ao mesmo tempo a gente sai ajudado. O grupo se reúne de uma a duas vezes por semana para produzir tudo que é colocado nos kits. Mas, é claro, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Tudo que se refere a bebê de zero a três meses é bem-vindo. Meinha, coerinho, tip-top. Tip-top é que a gente diz até uma marca, né? Mas, macacãozinho, lã, porque a gente faz muita coisa. E também, assim, às vezes as pessoas estão meio velhinhas, a peça fica até constrangida. Mas, se é uma coisa que está descosturada, que precisa de um retoquezinho, a gente conserta e preenche o nosso kit, porque o nosso kit é bem completo. Vai manta, vai coerro, vai duas, três peças de roupa, vai sapatinho, vai toquinha. Então, muita coisa é confeccionada por nós, a grande maioria. Os interessados em contribuir com o grupo podem entrar em contato pelos telefones 4699906-1098 e 4698805-7448. Os enxovais são entregues no Céu das Artes e do Esporte para assistência social e em alguns bairros de Pato Branco. Os enxovais são entregues no Céu.